Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Chegou aqui para mim, é meu pedido do ciclo 14, então dei nota fiscal em boletos, eu já abri, tá? E vamos lá. Eu tenho pedidos de pronta entrega, pedidos de consórcio e pedidos de avulsos de clientes. Então, eu aproveitei e pedi-se combo de sacolas M, mais um combo de sacolas M, pedi aqui promoção do shampoo 2 em 1, refio Naturé, 2, 3. Aqui, pedidos de cliente Kayak Aventura, feminino, refio do creme hidratante todo dia, macadâmia, 2, você comprava regular, ganhava refio. E aqui, sabonete líquido íntimo, suave e conforto todo dia, é pedido de cliente do consórcio, aqui, é pedido de cliente do consórcio e cliente avulso, o hidratante Ecos Andiroba, você comprava o regular, ganhava o refio, 2. Aqui, refio do shampoo Patauá, pedido de cliente, pedido de cliente, uma caixa de sabonete de macadâmia, essa aqui é para a pronta entrega, eu pedi aqui rolon, leite de algodão, todo dia, estava em promoção, comprando 4, saiu o preço melhor, para a pronta entrega, aqui chegou, veio, como é na última semana do ciclo, veio para mim o convite premiado, e eu vou destacar e levar no lançamento, no evento de lançamento do Natal, do ciclo 17. E aí, eu vou ganhar um brinde a mais, além da sacola, é claro. Pedido de cliente, máscara para cílios, volume boom da aquarela, é lápis para olhos, cor e boca, do consórcio, é delineador, consórcio, aqui eu peguei no empório, é o polpa de mãos, Ecos Castanha, vou ler a validade aqui, é para 2021, peguei 3, já tem uma vendida, é amostras de biografia masculino, um sabonete sol, mas tem o restante na outra caixa, aqui, mais amostras de hidratantes, e tinha promoção, você comprando um, ganhava dois, então eu fui fazendo assim, a cada um, eu ganhava dois, então, peguei 3 de cada, no caso aí, eu paguei, deixa eu ver, a cada um, eu ganhava dois, um, ganhava dois, então, comprei 3, e ganhei os outros 6, isso aí. Vamos para outra caixa, aqui eu pedi sacolinhas P, um copo, dois combos, eu peguei duas sacolinhas do Crer Pra Ver, sempre incluo, aqui é a polpa, o refil de Andiroba da Ecos, amostras do Kamax, amostras porque eu fiz o curso de perfumaria, então, tive brindes de amostras, esse aqui, eu acho que eu troquei, o Will comprei, o Anablush, pedidos de caixas, sabonete de frutas vermelhas, eu pedi 3 para a pronta entrega, porque eu vou fazer lembrancinhas para o dia dos professores, então, eu já tenho comendo, vou usar ele, é shampoo cabelos lisos, naturel refil, comenda de 3, 2, 3, a outra polpa, também de cliente, aqui eu comprei o Anablush, para a pronta entrega, aproveitar o preço, pedido de cliente, sabonete líquido cremoso para as mãos, germa doce, aqui eu pedi 2 combos de saquinho PP, aqui os 2 hidratantes de macadâmia, 1, 2, aqui, amostras do Luna Ruby, amostras do Miografia, esse aqui é a loção protetora, fotoequilíbrio, comprando uma loção protetora, você ganha a vez de brinde, um a escolher, o cliente escolheu esse para o rosto, aqui 2 combos, engraçado, que foi um combo do Frescor, que agora são 3 só, e um combo, o outro, o sabonetinho foi na outra caixa, do cremosidade, eu pedi de cliente, ela pediu mais, mas eu ainda tinha, troquei, ciclo 16, mais uma revista, e pedi mais 2 caixas do Crer para Ver, bem pessoal, esse foi meu único pedido do ciclo 14, eu participei do pré-vinda do ciclo 15, então assim que fechar o ciclo na quinta-feira, eu já recebo a caixa do ciclo 15 com brindes, então aguardem aí o vídeo novo no canal, tá? Deixe seu like e até mais!